NANANANANANANA NANANANANANA NANANANANANAN NANANANANANANANAN As abas e man Adeus Teurday kembali Surabaya Tenha vida Na canta Pagaba o bom nome, Deus Enquanto o espírito está na mim Na canta Vai alça bom nome Alento com o don A usar a glória de bom nome Alento com o don Pagaba o bom nome Alento com o don A usar a glória de bom nome Alento com o don Pagaba o bom nome Todos os dias da minha vida Na engapau Na adorau Uça as garandas Que eu faço pra mim Na fala sempre de bom nome Uça as garandas Que eu faço Na fala sempre de bom Maravilha Em que merece engabado e abó Único senhor de exército em Angabá Para que vocês garantem que está fácil Para boas maravilhas nesse mundo Eu vi para coisas que vou fazer para mim senhor Que pode me explicar Que vocês garantem O tirão de socorro E sempre para o reino de luz Transformar-me Talento com o dono que vou dar A usar para a glória de bom nome Talento com o dono que vou em mim Sobre-me Talento com o dono que vou dar A usar para a glória de bom nome Talento com o dono que vou em mim Talento com o dono que vou dar A usar para a glória de bom nome Talento com o dono que vou em mim Sobre-me Talento com o dono que vou dar A usar para a glória de bom nome Talento com o dono que vou em mim 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 Talento com o dono que vou em mim